A minha escola nunca faria isso. Ela nunca comeria uma pessoa. O que você fará se sua irmã devorar um humano? Se ela matar um humano, não poderemos voltar atrás. Não vai trazer a pessoa morta de volta. Por favor, não mate a minha irmã. Quando seu olfato se tornar mais apurado, você conseguirá distinguir quantos humanos Monei já comeram. Não sei como vou me sair no Kisakusutai. Mas farei a Nesco. Voltar a ser humana custe o que custar. Então, agora vocês morrem. Juntos! Vou viver o inferno se não acabar com vocês. Fugiu agora! Como é que você está? Se for homem, se você nasceu como homem, não há outro jeito se não seguir em frente. Venha, mostre-me do que você é capaz. O que você está? Se for homem, não há outro jeito Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri